Olá meus caros amigos, um vídeo diferente aqui para mostrar aqui de testando essa internet da Claro Voltei a usar a Claro depois de muito tempo, quase dois anos usando vivo Só que o plano Black Friday, que é 8GB mais 7GB de bônus, acabou sendo mais vantajoso para mim Eu até gostava de usar vivo, só que o plano da Claro me pareceu mais palpável Porque eu estava pagando R$65,00 em 9GB, então eu vou ter praticamente o dobro de internet Pagando um pouco menos, para mim foi mais interessante Agora que todo mundo aqui onde eu moro tem Claro, apesar que hoje em dia não tanto faz a operadora que você usa Mas eu gostei de usar, eu gostei de fazer a portabilidade Eu fiz a portabilidade, estou com os dois chips, o chip da vivo que vai ser desativado, o chip da Claro que o número vai voltar Então o vídeo é rápido, é só para isso mesmo, valeu galera, até mais